A quarta, discorrer durante a rima que você está fazendo sobre um tema único. Então no caso aqui da batalha do Fuga versus Duzinho, o Fuga falou que o Duzinho parecia um pagodeiro. E aí ele começou a pegar todos os nomes de grupos de pagode e construir as rimas dele só fazendo brincadeiras de palavras com nomes de grupos de pagode. Sou pagodeiro mesmo, sou vacilão, porque na arte do improviso eu sou uma revelação, que é o grupo revelação. Eu chego para desmerecer, sua rima é mais zoada que ouvir inimigos do HP, que era um grupo de pagodeiros que eram brancos, universitários. Hoje é comum, mas há 15 anos atrás não era tão comum e muitas pessoas falavam que isso era zoado, enfim. Eu sou pagodeiro mesmo, seu vacilão, porque na arte do improviso eu sou uma revelação. Eu sou pagodeiro, sua rima é um rock também, você é brazinha, eu sou verde, é um verde, é um verde, é um verde. Sou pagodeiro, eu olho o jeito, moleque de ser bero. Gostou da dica? Se você curtiu, tem um conteúdo completo De 40 minutos Tá no link do vídeo E é isso aí, valeu Tá vendo? Fácil Anda que você não vai perder Nenhum episódio do Constor de Rima Cadastre seu e-mail E também receba o convite Para fazer parte do grupo no Facebook Te explico, consultor de moda não Consultor de Rima